Música Esse amor com paixão Música Esse amor com paixão Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que eu vejo? And they drifted off before I came along When I first saw you, I was leaving, I was able to water The sun was showing me the only way to come and see you I touched your soft skin, and you jumped in, with your eyes closed And a smile upon your face Você vem aqui pra cá, e você vem cá E vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca E com essa boca Vem aqui pra cá, e eu quero te beijar na sua boca Vem aqui pra cá, e eu quero te beijar na sua boca Vem aqui pra cá, e eu quero te beijar na sua boca